Olá, como vão vocês? Espero que tudo bem. Hoje eu vim aqui ler mais um trechinho do livro do Carpinejar, Colo, por favor, Reflexões em Tempo de Isolamento. Dessa vez o capítulo 20. Mantenha a árvore cheia para que o ninho nunca fique vazio. Uma das lições mais ásperas e ingratas da paternidade e da maternidade é não amar o filho mais do que a si mesmo. Deve-se lutar contra o excesso de amor para que ele não sufoque e passe dos limites, para que não induza o engano da sobreposição de sentimentos. Porque é natural, sendo pai e mãe, colocar o filho acima das vontades e deixar-se por último, para atender primeiro àquele que depende de proteção. Só que exclusividade não é cuidado, é anulação da personalidade. A fórmula não tem como funcionar, apesar das sinceras e boas intenções. Depois que se vive pelo outro, não há mais como saber viver sozinho. O ninho fica em cima de uma árvore, portanto, a prioridade é a árvore. Perigoso um tronco que não se sustenta, quebradiço, fraco, de raízes rasas. Os pais necessitam de conteúdo emocional independente, de ocupações e desejos, além da sua descendência, para não tomar os sonhos emprestados. Que tenham os seus problemas, as suas preocupações, as suas dúvidas, os seus objetivos, a sua privacidade, as suas neuroses, as suas soluções. Quando colocam na cabeça que são capazes de fazer qualquer coisa pelos filhos, estão agindo de modo errado por motivos nobres. Indicam que a realidade deles não tem valor algum. Acabam sem querer, inspirando o filho a não se valorizar. Os efeitos colaterais do zelo excessivo e da consequente falta de estima é infantilizá-lo para sempre. Mesmo adulto, ele é enxergado como uma criança indefesa e inadequada para os desafios da responsabilidade. O rebento não evolui emocionalmente. Adoece para o convívio, sem obter a contrapartida da sabedoria e os anticorpos das desilusões. Viver para os filhos já é preocupante. Viver pelos filhos é completamente assustador, pois não existe discrepância entre o que é externo e interno, entre a prevenção e a fobia. Tudo é sentido embaralhado, como se fosse na própria carne. Os conselhos ficam intoxicados pelo medo de que algo de ruim aconteça e nem os pais e nem os filhos têm tranquilidade para cumprir as suas individualidades. A herança que se pode passar adiante é amar o filho tanto quanto a si mesmo.